então pessoal vamos fazer aqui esse vídeo aqui mostrando para vocês como é que a gente faz essas mudas de roseiras aqui a enxertia que vamos estar fazendo aqui retirando aqui esse galhozinho e vamos retirar essa borbulha cortando essa folhinha porque quando você retira uma folha ela nasce um broto nesse local que vamos estar tirando aqui ó aí você dá esse corte aqui na parte de baixo outro corte na parte de cima e passa a lâmina retirando essa borbulha dessa forma assim ó dá pra vocês observar como é é você retira essa borbulha essa borbulha aqui ó vamos estar colocando no cavalo aí essa borbulha que vai definir a cor da sua roseira que depende a cor que você tirou a borbulha na roseira é que vai ser a cor da flor que vai nascer e você enxerta ela nesse cavalo para que ela venha a produzir aquela rosa que você escolheu você dá um corte assim embaixo ou aqui em cima também retirando do mesmo tamanho da borbulha para que você venha a enxertar ela aqui nesse local retirando essa casquinha aí você coloca e amarra com um saquinho o fetilho para você amarrar aqui ó pode ser qualquer saquinho aí esses sacos que você compra açúcar aí você pode cortar retirando as fitinhas e vem amarrando aqui ó precisa você ter um fetilho especial qualquer fetilhozinho você faça isso olha só o resultado depois que você faz essa enxertia ela começa a brotar aí os novos galhos nesse enxerto que a gente faz e as cores que a gente escolhe para fazer enxertia todas essas aqui que vocês estão vendo foram enxertada aí você escolhe do jeito que você querer olha só os enxertos onde é que foi feito aí ó tudo na pontinha na parte de cima tudo enxertado aí ó tá vendo todas elas enxertadas da mesma forma aqui tem vários tipos de cores de rosa aí estamos aqui mostrando para você essas aqui ó muitas cores de rosa mesmo mas nem todas tem sucesso dá para vocês observar bem aí ó que algumas aqui até morreu onde é que a gente fizemos o enxerto então nem todas pega mas vamos colocar aí noventa por cento noventa e cinco por cento pega sim mas essa aqui ó você vê aí a parte do enxerto aí ó tá morta então não desanime quando você for fazer o enxerto não desanime faça de novo olha só cada cor de rosa bonita linda essa aqui ó rosa com branco amarela laranja tem várias cores aqui tem média aí de cinco mil mudas de rosa olha só é bastante mudas mesmo ó em média de cinco mil aí você pode estar fazendo do jeito que você querer fazer o enxerto você pode fazer a mini rosa também pode fazer a rosa normal que a grande né olha essa esse enxerto aqui ó nasceu vários galhos e aqui tem vários tipos de rosa aqui ó todo tipo de rosa que você pensar aqui tem é uma variedade muito grande mas você pode estar fazendo esse enxerto e você vai ter sucesso aí na sua enxertia aí a gente gosta de mostrar o resultado também das enxertia para que vocês venham animar a fazer enxertia também nas suas roseiras quando você faz a muda de rosa pode deixar diretamente ao sol mas quando você faz um outro tipo de enxertia igual da exória igual essas aqui ó aí você tem que colocar um sombrite coloca um sombrite ou coloca uma palha de coco igual essa aqui ó aqui já ensacamos aqui todos esses saquinho aqui já colocamos substrato para fazer as estaquias essas aqui são as exórea feito a estaquia não precisa fazer enxertia na exória é só estaquia mesmo ela já vem a flore bastante aquelas ali já brotou todinha e vamos fazer essa aqui aqui também temos outro tipo de muda igual as tuia essas tuias aqui foram feitas através da semente a estaquia da dessas tuias aqui ó é muito difícil o pegamento é melhor vocês fazer aí através da semente semente dessas tuias aqui ó qualquer tuia que você for querer fazer a muda é só você comprar semente aí naquele site aliexpress aí na internet aí só você digitar aí na internet e você vai ver aliexpress é um site chinês aí você pode estar comprando a semente lá e fazendo as mudas aí de tuia e aí 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 e aí